Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Queria falar sobre a questão do salário mínimo, né? Segundo o IBGE, né? O salário mínimo ideal em janeiro, né? Segundo o IBGE, não, segundo o DIEZ, em janeiro o salário mínimo deveria ter sido de R$ 5.997,14. Então, esse deveria ser, né? Então, a gente sabe que o Bolsonaro acabou com a política da valorização do salário mínimo, que deu uma melhorada no governo Lula e no governo Dilma. A gente vê que o salário mínimo está muito aquém do que deveria ser. Seria de quase R$ 6 mil. A gente defende um salário mínimo vital, né? De R$ 7 mil, é preciso que o trabalhador... Porque R$ 5 mil, quase R$ 6 mil, seria a cesta básica e outras coisas. Mas o trabalhador deveria ter uma condição melhor, né? Para manter a sua casa, a sua família. Só que a gente sabe que esse salário está... Acho que é cinco vezes menor, né? O salário mínimo anunciado para 2022 é de R$ 1.212, né? Isso aí não repõe nem a inflação. A gente sabe que isso... O trabalhador que ganha salário mínimo passa fome, né? Ele não tem condições nenhuma de vida. Então, é um absurdo. Então, é preciso lutar por um salário mínimo vital e é preciso também lutar pela redução da jornada de trabalho para que todos trabalhem, né? Então, é preciso lutar, se mobilizar, como diz o tema do nosso programa hoje, né? Somente com mobilização é que os trabalhadores vão conseguir todos os seus direitos de volta, né? Revogar todas as reformas. Reforma trabalhista, reforma sindical, reforma administrativa, né? Reforma previdenciária, todos os tipos de reforma que foi feita por esse governo golpista, né? Do Temer e do Jair Bolsonaro. Então...